Olá pessoal, estou passando aqui só para avisar que amanhã no domingo não vai ser teste não Hoje no sábado estou gravando só esse vídeo, só para mandar um recado que amanhã não vai ser vídeo teste não Amanhã vai ser vídeo de temas, que eu quero compartilhar aqui com vocês nesse canal E que na próxima semana, que vai ser na segunda, eu vou postar cada vez mais vídeos, vai ser dois vídeos por dia Falando sobre temas e quadros, e também eu vou ter que aprender a editar e postar com mais profissionalismo Tomara! E também eu quero que esse canal cresça com a ajuda de vocês, para se inscrever e para dar like Para ajudar o canal e ainda mais que o meu tempo está sendo gasto para isso Meu primeiro emprego, como é que... como é que... não sei, mas é isso mesmo E que... quero mandar uma mensagem para vocês, que amanhã eu vou estar de volta E que aquela máscara lá, não vou querer gravar com ela não, muito chata E que prende muita pessoa Então é isso galera Então a programação de vídeos eu vou deixar na próxima semana Que eu vou postar mais vídeos com frequência E só isso